Você ficou curioso para saber como foi feita a cena em que o personagem Tyron Edgerton cai em um lago dentro de um táxi em Kingsman, o Círculo Dourado? Então nem pense em sair daí, que hoje vamos trazer essa e outras informações de bastidores desse longa que acabou de estrear nas telonas. Na sequência, um ataque de mísseis destrói o quartel-general Kingsman, obrigando Eggsy e Merlin unirem forças com uma organização secreta de espionagem dos Estados Unidos, conhecida como Statesman. Para o diretor da trama, Matthew Vaughn, conhecido por produzir Kick-Ass 1 e 2, fazer uma sequência é sempre um grande desafio. Antes de produzir o longa, ele realizou muitas pesquisas e assistiu a várias sequências de filmes para não repetir os erros cometidos em Kick-Ass, que segundo ele, não teve o resultado desejado. Para o protagonista da trama, Tyron Edgerton, participar da sequência também foi uma experiência muito desafiadora, mas segundo ele, o desafio valeu a pena, pois a segunda trama está muito mais rica e cheia de detalhes. Tyron ainda contou que sentiu muito orgulho de uma das primeiras cenas do filme em que ele pula da janela de um carro, isso porque ele conseguiu fazer ela sozinho, sem precisar recorrer aos famosos dublês. A atriz Halle Berry, que interpreta a Ginger, também adorou fazer parte do longa. Principalmente por ela ser repleta de elementos de filmes que são referência para ela. Quem também elogiou a sequência foi a ganhadora do Oscar, Julianne Moore, que deu vida à vilã da trama. Segundo ela, o longa tem uma pegada retrô, ao mesmo tempo em que nos traz algo novo. Já o que mais atraiu o ator Colin Firth, que interpretou o Galahad, foram os sets de filmagens criados especialmente para o longa. O ator ainda afirmou que esse foi um trabalho bastante desafiador para ele, pois diferente dos demais personagens de sua carreira, Galahad possui um grande preparo físico, que exigiu muita dedicação. Se você já conseguiu assistir ao longa, com certeza deve ter visto a cena em que Gary está dentro de um táxi e cai no lago, não é mesmo? Mas já se perguntou como essa cena foi feita? A gente conta pra você, a equipe de produção pegou um táxi de verdade e colocou ele submerso em um tanque d'água. E não foi só a equipe de produção que teve trabalho não, essa também foi uma cena muito complicada para o ator, que precisou da ajuda de respiradores em alguns momentos, e ainda teve que segurar a respiração de verdade no take principal. Ah, já fôlego, hein meu filho? E aí, já foi conferir a mais nova aventura de espionagem das telonas? Então não deixe de correr para o cinema e assistir a Kingsman, o Círculo Dourado. E aí, você gostou do Cineclube de hoje? Legal, né? Tem mais Cineclube aqui no nosso canal. Antes de deixar sua curtida ou seu comentário, se inscreva no nosso canal, viu meu filho? E a gente separou o outro Cineclube pra você que gosta de conferir os bastidores e as curiosidades das grandes produções do cinema. É isso aqui, ó, Atômica. Assiste aí e vai!